E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa, eu tô de boa Galera, eu tô muito de boa hoje, mais ou menos, mais ou menos, por quê? Hoje galera, eu preciso levar o Jack no médico, isso mesmo, a gente vai ter que levar o Jack no médico Por quê? Porque na semana passada eu levei ele no pet shop e ele tava, galera E ele tava, galera, com um pouco de resfriado assim, ele tava tossindo, sabe? E eu acabei levando ele no médico e tinha uma falinha na perna dele, uma falinha no pelo E aí eu mostrei, né, pra doutora lá do pet shop e ela falou assim, ó, observa isso Se piorar, você traz ele aqui que daí a gente vai ter que fazer outro procedimento E o que aconteceu? O negocinho na perna dele parece que aumentou Então eu vou ter que levar o Jack no médico, hey Jack Vamos lá então, vamos pegar o bichinho ali Vou ter que ir de carro porque olha o tempo, o jeito que tá em Londrina hoje Tá chovendo aí, aqui tá chovendo Sim, já tá chovendo muito aqui em Londrina Hoje Londrina parece que é a terra da chuva, né, mano? Eu nunca vi gostar de chover igual aqui Então vamos pegar a nossa blusa porque tá um pouco frio E lembrando, se você ainda não tem uma blusa dessa ou uma camiseta do canal No primeiro link da descrição lá no meu site Loja021.com.br Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, tá muito top Corre lá no primeiro link e garante a sua agora, beleza? Bom, vamos pegar o Jack e vamos no pet shop Jack! E aí? Ô fio Ô maquininha Você não para, hein, rapaz? Você não para um minuto, hein? Vamos lá ver esse negócio aí na sua perna Vamos? Vamos? Meu Deus! Você é uma máquina? Tá precisando bagunçar, né? Você adora bagunçar, né? Mas vamos lá no médico Vamos no médico Vamos no médico Não Sem comer o microfone, Jack Vamos Vamos dar uma olhada de carro Queija linda! Bora lá Então, partiu Eu sou o super cão Super cão Ô meu Deus, eu estou voando, pai Eu estou voando Ô meu Deus, eu vou bater na porta Eu vou bater na porta Tá de boa? Tá de boa não Bora lá Bora lá, super cão Ele é o super cão Mostra o poder do super cão Aaaaaaah Bateu, bateu, vai bater, pai Vai bater, você é louco Pai, porque você me colocou aqui? Ai meu Deus do céu Jack, você vai cair daí, Jack A perninha dele, galera Que eu falei Tá um falhadinho bem ali, hein E aí? Como que foi o rolê? Só vou fazer um pior Da hora? Bora lá? Meu Deus Galera, como sempre Londrina não Para de chover Mano, Londrina é zica nessa parte Olha isso Olha isso, galera Olha a situação Você vai ter que andar na chuva, meu irmão Que o carro ficou longe do pet shop Ai meu dedo Seu pestinha Vamos lá então Hora de você tomar sua vacina E ver esse negócio na sua perna, hein Bora lá Bom galera, nesse tempo que o Jack ficou ali no pet shop Eu vim aqui na oficina do Getúlio Por quê? Porque eu preciso regular o farol do carro Eu vi que a noite ele tá iluminando meio baixo Assim, sabe? E na hora que você vai pegar e vai ver pra longe Ele não tá iluminando tão bem E eu lembro que o Zaldi Que eu ganhei, mano Tinha um farol muito forte Então eu acho que esse aqui tá desregulado Porque se ele não tá iluminando direito É porque tá desregulado Então eu vou mandar ele só dar um toquinho pra cima E já vai melhorar bastante Dá muito trampo pra regular aquilo ali? Dá nada Dois minutos aí Já fica com o farol Alumiano tudo Alumiano até o céu Alumia até o céu já Então eu vou regular isso aqui Porque tá meio estranho Dia e noite Dá um medo assim Porque você não enxerga muito longe, sabe? E se cruzar alguma coisa No meio da pista Assim, repentinamente Não vai dar pra enxergar E é perigoso Não dá tempo de frear Então vamos regular isso aí Porque é pra nossa segurança E lembrando Terminando aqui Eu vou buscar o Jack E vou lá pra casa E na hora que chegar lá em casa Eu vou pegar e vou mostrar pra vocês Vídeo proibido Vocês vão ver Mas pra isso Vamos terminar aqui Vamos regular o farol do carro Vamos buscar o Jack E na hora que chegar lá Eu termino com você Oi, oi, oi É, busquei ele aqui no pet shop Só que Chegou a hora de dar uma vacina nele, né galera? Porque ele tem que ter três ou quatro vacinas Não sei E hoje é dia da vacina aí, Jack Tá animado, Jack? Pra tomar vacina? Bosta nenhuma Cadê a tia que vai dar vacina, não sei Volta aqui, rapaz Onde você tá indo? Onde você tá indo, hein? Onde você tá indo? Hein? Jack Chegamos Chegamos E aí, Jack? Lardo-se-lar, hein, meu irmão? Que sono é esse, rapaz? E aqui Tem um negócio que eu vou mostrar pra vocês Talvez vocês vão gostar Bastante Deixa eu só descarregar esse carro aqui E tirar esse carinha daqui Vem 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 Tem medo de descer, né? Então vem Yes! Chegamos em casa Isso, meu amigo Vem tá pra dentro Isso aqui Vocês devem estar se perguntando O que eu tô fazendo Com essa caixa Se liga Se liga Sim De certa forma Eu sou É verdade Quer dizer, às vezes não Mas, galera O verdadeiro motivo De eu ter comprado Aquele monte de frango ali É porque eu quero fazer Uma experiência No escape da XJ Ou da Today Quem sabe no Dualde, né? Mas, enfim O motivo de eu ter comprado Aqueles frangos É porque eu quero fazer Uma experiência E vamos ver se isso vai dar certo Pra isso Eu preciso que vocês me ajudem Comentem aqui abaixo O que dá pra gente fazer Que eu vou estar lendo Todos os comentários E é muito importante Você também Deixar o like Aqui Dá like Bom, enfim Eu sei que muita gente aqui Quer saber sobre o vídeo proibido Eu sei Que merda aquela bike Tá fazendo ali em cima, meu irmão Ai, meu Deus do céu Eu sei que vocês querem saber Sobre o vídeo proibido E o Jack também Mesmo Jack Você até veio aqui, né? Arruma essas orelhas, rapaz Você é um cachorro de classe Tem que deixar as orelhas bem arrumadas, meu amigo E bom Vou colocar então pra vocês aqui O vídeo proibido É, muita gente criticou Porque eu demorei Pra postar esse vídeo Pra colocar ele aqui no YouTube Mas, galera É o seguinte Igual eu falei pra vocês Eu tenho muito receio Desse vídeo dar problema pra mim Então eu vou colocar ele pra vocês Mas eu vou tirar o rosto da menina E eu vou tirar o nome dela Beleza? Bom, acho que aí vai, né? Bom, tomara que sim, né, mano? Enfim, vamos ver se vocês vão gostar Vou soltar o vídeo aqui agora Eu peço que vocês deixem muito like nesse vídeo É sério Vamos bater mais de 150 mil likes aqui? Será que a gente consegue? Dá like! Bom, só o tempo dirá E vocês também Bom, sem mais enrolação então E vamos pra parte do vídeo proibido A época que nem tinha aquele escorregador ali atrás Isso mesmo, mano Então, se liga aí Vai dar merda! Vai dar merda! Essa eu quero ver Vai pular, minha! Vai, que essa menina vai rapicina Nossa senhora, ela é muito... Uou! Mentira, velho! Aí você vai filmar Jamais Ele tampa o rosto, pô? Ele tampa o rosto se você quiser Mas tá na mão do avião É uma hora, né? Vai, 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 vai! Vai da merda! Vamos, vai! Fim do vídeo! Bom, não sei o que vocês acharam do vídeo Por isso que eu julguei ele como vídeo proibido, entendeu? Cega, Jack Sossega, mano! Pô, Jack! Deixa eu gravar, Jack! Você arruma o meu cardaço! Galera, esse cachorro é muito terrível Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui pra câmera comigo, vai! Fica aqui comigo, vai! Tá me entendendo? Então, galera, é o seguinte Eu não sei, tipo, o que vocês acharam do vídeo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo proibido, né? Afinal, foi um belo de um pulo diretamente lá de cima O bagulho ali é alto, meu irmão! Se vocês verem bem, é da altura do escorregador ali Vai ler pra vocês verem Tem a mesma altura E bom, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Só lembrando de uma coisa Pra quem não tem essa blusa aqui Ou a camiseta 021 Vai no primeiro link da descrição Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil Beleza? O vídeo vai se encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado Beleza? Esse é o vídeozão proibido É, moleque Falei pra vocês que eu ia postar Demorou, mas eu postei Afinal, se eu prometi pra vocês Eu cumpro, né, galera? E bom, vamos encerrando por aqui, então Até amanhã Amanhã, meio-dia Vídeo novo aqui Espero vocês aqui comigo Beleza? Bom, vamos nessa Muito obrigado, todo mundo E até a próxima, hein? É nóis! Valeu! Fui! Tchau, tchau, tchau Fui!